Que o poder de Deus, que a luz de Deus brilhe na sua vida de uma forma gloriosa, extraordinária. Nós vamos mais uma vez falar com quem resolve, vamos falar com Deus. É nessa oração que a luz vai brilhar, as trevas serão dissipadas. Deus vai abrir caminhos, vai abrir portas, Deus vai te instruir ao sucesso. Vamos falar com Deus? Feche os olhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Aqui estamos reunidos na tua presença, crendo na resposta. Crendo no milagre. Crendo na mudança. Na cura dos enfermos, na libertação dos cativos, na salvação dos perdidos. Sabemos, meu Deus, que o Senhor dará a jornada feliz para aqueles que te servem. Para aqueles que te buscam, para aqueles que têm uma aliança contigo. Da mesma forma que o Senhor operou jornada feliz, deu jornada feliz a Esdras, dê jornada feliz ao teu povo. Que nesses três meses que faltam para terminar o ano, que sejam três meses de portas abertas, três meses de sinais, de prodígios, de maravilhas, de realizações. Amarra desde já os principados, potestades, amarra agora todos os demônios, meu Deus. E que a tua luz brilhe na vida dessas pessoas. Que o fraco seja fortalecido, que o caído se levante e que, de fato, o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a luz de Deus esteja na sua vida. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Que Deus ilumine a sua casa, a sua vida. Deixa aí um like aí. Inscreva-se no canal. E que Deus abençoe a sua casa e abençoe a sua vida de uma forma gloriosa. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.